Olá pessoal estamos aqui mais uma vez terminei de gravar o vídeo de anatomia que vocês viram aí anteriormente no canal e resolvi dar uma pesquisadinha achei o endereço de um site uma das páginas aqui né que tinha justamente isso daqui é esse short aqui corte como é que pronuncia de anatomiforsculptures.com entrei nesse site aqui é o site que tá na descrição para vocês e tem referências em 3D aqui de anatomia um nível de detalhe muito bom mas muito bom mesmo cara e é referência incrível olha só o nível de detalhamento isso aqui tá muito bom é o encaixe muscular a distorção muscular tá muito boa você consegue esse movimento que eles pegaram aqui é um movimento bem planejado para que você consiga enxergar muita coisa no movimento só então excelente se você quer acompanhar esse vídeo conosco aqui gostou da ideia não esqueça deixar seu like por favor comenta alguma coisa aí para nós para dar aquele engajamento no vídeo se inscreva se não for inscrito e acompanhe essa série dos achados de hoje que eu tô achando muita coisa legal para trazer para vocês aqui é um novo conteúdo que eu tô fazendo no meu canal para tentar dar uma movimentada porque o bicho tava quase morto coitado então vamos lá dar mais uma analisada nesse bonecão aqui então esse movimento é muito bom porque ele nos mostra axila ele nos ele nos mostra que é o deslocamento por exemplo como que o tríceps encaixa é por baixo do ombro é a extorsão aqui da do latissimus dorsi aqui é a essa parte aqui também mostra um aspecto bem legal da contração aqui da escápula movimentação do trapézio é um movimento muito bem planejado você vê que uma perna está esticada para a gente referência da perna esticada e tem uma perna que tá flexionada aqui então você tem também essa referência legal até os pés né tem uma que tá um pouco mais a ponta do pé aqui né e é tudo muito bem detalhado achei a qualidade do modelo muito boa dá para você ver certinho tem os músculos em cores né um trabalho muito bem feito com certeza deu muito trabalho outros detalhes aqui que eu achei bem legal essa parte de baixo aqui ó é difícil de achar em referências né você vê que esse contorno que tem aqui é o contorno da crista cristelica ali em cima mas aquele osso que tem embaixo que eu nunca lembro o nome que ele faz tipo de um óculos na pélvis né e você vê que esse osso é muito importante para o encaixe e toda a musculatura que vem para o posterior de coxa aqui é muitos os músculos são encaixados nessa parte da pélvis ali tem a musculatura também do assoalho aqui junto com a parte genital toda a referência anatômica tem aqui é o encaixe aqui bem legal do Dr Magnus aqui que esse vermelhinho bem bacana também é a musculatura do posterior de coxa o bíceps femoral esses dois aqui que eu nunca lembro o nome é um nome bem esquisito eu tenho que rever lá no guia quando tava gravando os vídeos anatomia eu decorei agora esqueci de volta se a gente não usa não adianta né quando eu tô gravando eu lembro depois eu esqueço a questão aqui do do joelho dobrado que eu tinha comentado aqui dá para ver bem tranquilo o encaixe né do os músculos ali ó músculo do como que é o músculo da panturrilha aqui né os gêmeos os gastroquinemios aqui né como que eles se encaixam no fêmur muito bom eu dá para fazer um estudo de anatomia absurdo só com esse modelo aqui é muito bom as três porções do ombro você vê quanta coisa dá para você estudar é de anatomia olha que bacana que o encaixe da da clavícula com a escápula tá vendo como que a o trapézio né conecta ali na escápula e vem depois na escápula depois vai para o trapézio né como que ele acompanha se fica trapézio é um músculo bem versátil assim ele faz uma trajetória longa ali né e a o jeito que as fibras vão descendo como que elas fazem um leque né músculo muito complexo e que destaca muito né se você for ver um cara mais forte ver que aqui no e eu fechei o Hulk que eu tinha aberto e eu trazer de volta aqui ó é ó nas costas o trapézio destaca absurdamente né então mesmo para personagens exagerados como ele tem um médico aqui ou um fisiculturista você vê toda essa musculatura e aqui você pode estudar ela tranquilamente e site incrível cara e gratuito claro que eles têm as coisas vagas também né os books aqui tem o shopping aqui para você comprar coisas mas eu achei fantástico que tem a parte da referência da genital aqui também para você ver é término né mesmo do tronco eu gostei da distorção da musculatura não foi simplesmente dobrado né dobrar o modelo e pronto não eles fizeram a correção do shape né na nessas dobras então aqui o braço está dobrado eles ajustaram aqui o meu deus também eu tô esquecendo o nome de todos os músculos cara esse aqui é o braquial braquial esse aqui esse aqui eu esqueci esqueci o nome do músculo depois eu vejo nos guias anatomia ali mas é esse músculo aqui distorce muito na hora que o braço dobra né porque ele fica ali na no meio do caminho ficou bem representado dá para você ver bem é muito bom mesmo o modelo em si tá excelente você ter acesso ao modelo desse gratuitamente cara é um negócio assim que é e só hoje em dia você só não estuda anatomia se você tiver preguiça mesmo porque olha só é incrível modelo impecável assim é muito bom mesmo para estudar anatomia toda a musculatura aqui da panturrilha só que não é uma musculatura simplificada né aquela musculatura realista mesmo tem tudo e que precisa ter é muito bom todos os adutores aqui flexores né quer dizer que os aqui tá com uma distorçãozinha meio esquisita ó mas obviamente não vamos reclamar porque não tem como reclamar disso aqui porque meu tá muito bom para estudar olha só o encaixe das fibras aqui do latissimus dorsi aqui também então usem isso daqui quem tiver acesso ao computador não sei se dá para acessar pelo celular aí fica critério de quem for ver pelo celular testa aí e eles também tem é partes ó o rosto uma orelha numa estrutura simplificada muito legal é o crânio aqui também dá demoradinha para carregar depois ele já carrega certinho e para quem está desenhando estudar simplificado assim é muito bom muito legal eles terem deixado essas versões simplificadas porque fica tudo blocado é você consegue memorizar mais fácil os setores da do rosto assim é bem legal o rosto bebê tem um rosto masculino tudo em 3d gratuito um presente né para quem estuda anatomia fantástico esse aqui é do mesmo modelo né só aproveitar esse daqui também tem a parte dos braços ali é do mesmo modelo só que eles tiram o pedaço ali do tronco ali para você ter acesso mais facilidade não ter o tronco na frente é por exemplo você enxergar essa parte interna aqui do braço fica um pouco mais difícil se tiver o corpo junto então você tirando o corpo ó é mais fácil para você movimentar o modelo aqui é muito legal todas as fibras aqui do lateral do ombro o anterior do ombro é posterior de ombro certinho aqui é bom mesmo e tem as pernas né também dos dos mesmos modelos lá eles só batearam aquele modelo mas ainda assim ajuda quando você quer focar um ponto específico né toda a musculatura certinho aqui é muito bom modelo excelente valeu muito a pena ter feito o vídeo passado porque eu não tinha achado isso aqui ainda eu já achei aqui eu vou compartilhar com vocês isso aqui vocês podem acessar pelo link aí a descrição do vídeo e lá no artstation tem uma referência essa aqui ó ela tá aqui embaixo certo não sei se ele carrega mais shaders não e aqui tá com shader um pouco diferente né não sei se eles mudaram ele vai atualizando o shader ou tem questão de compatibilidade com a placa aqui ó eu sei que o modelo tá um pouquinho mais diferente ou se eles atualizaram o modelo e não tá bem igual tá ali e também tem a questão da até uma configuração aqui que tá e talvez a minha placa de vídeo não vem para eles que sejam bem as coisas não sei qual que é a diferença e é só essa diferença você tem mais alguma coisa é um pouco diferente o shader né porque o shader aqui tá mais plástico e aí aqui já tá mais Não é um empecilho, né, pra estudar, tipo, dá pra estudar tranquilo Me conta aí se essa opção tá habilitada no de vocês Anotation Levels, Redefined Mas é excelente Esse shader aqui é muito bom pra estudos Independente, né Me digam aí se o shader no de vocês aparece diferente Eu acredito que foi talvez só uma atualização que eles fizeram Mas de qualquer forma fica aí a recomendação pra quem tá estudando anatomia Excelente modelo Não tem desculpa agora pra você não estudar anatomia Beleza? E tem os livros dele aí, dê uma olhada nesse site aí dos malucos aí Porque é um material muito bom pra nós, artistas, que precisamos estudar anatomia Beleza? Pessoal, quem quiser a minha ajuda pra estudar desenho, anatomia e pintura Meu curso tá na descrição do vídeo Se for comprar, use o cupom WILL10 na hora de finalizar a compra Pra você ganhar 10% de desconto Tranquilo? Aquele abraço, bons estudos e eu fui!